E aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a segunda parte, a parte final, sobre a instalação de padrão CEMIG de três caixas na prática, diretamente da obra. Se você está chegando agora e não acompanhou a primeira parte, eu vou sugerir o link desse vídeo aqui na descrição ou então lá embaixo, no primeiro dos comentários, para que você possa acompanhar a primeira parte. Nesse segundo vídeo, essa continuação, vou mostrar para vocês como foi feita todas as ligações dos cabos na parte interna dos padrões. Antes da gente iniciar o vídeo, eu queria convidar vocês a se inscrever no curso que eu ministro, na área da interfonia, onde você vai se especializar nesta área, aprendendo todos os tipos de instalação, manutenção, compõe a área de sistemas de interfonia. Eu vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição do vídeo e também lá embaixo, no primeiro dos comentários. Agora pessoal, vamos lá, bora para o vídeo. Aqui, agora eu vou mostrar a parte interna para vocês, como que foi feita todas as ligações e distribuição. Agora pessoal, vou mostrar para vocês como é que foi montado essas três caixas. Podem ver que todas elas estão numeradas, um, dois e três. Essa caixa um aqui é a do morador principal do proprietário. Essa é a parte interna do padrão. Essa aqui é uma caixa bifásica. Aqui, estão os cabos que vêm do ramal da concessionária. Eles passam por esse eletroduto. Lá estão eles. A concessionária vai emendar ali os cabos dela. São cabos de 25 milímetros. Nós temos aqui três fases e um neutro. Em duas fases, são feitas uma derivação. A primeira é essa. E a segunda é essa aqui. Foi feita uma derivação. Foi derivada aqui para esse primeiro medidor. São essas aqui. Vai alimentar esse primeiro medidor. As três fases continuam seguindo, olha lá, os três cabos. Eles entram aqui na segunda caixa. Aqui estão os três cabos. Dois deles alimentam esse segundo padrão. E o terceiro segue para o terceiro padrão. O monofásico. Aqui no nosso monofásico, chega aqui a terceira fase. Apenas uma, olha, para alimentar diretamente o medidor. O condutor neutro, aquele azul, vem. É aterrado. É aterrado no aterramento do padrão funcional. Esse neutro é aterrado, ele vem alimentar as outras duas caixas. A bifásica. Aqui é aterrado, olha, nesse conector. É aterrado, aqui está o neutro. Desse padrão. E segue aqui para a próxima caixa. A monofásica. Aqui está ele. Ele passa direto alimentando as três caixas. Aqui está a conexão do neutro. O aterramento, pessoal. Agora, o aterramento. Ele sai dessa saída aqui, olha. Que vem lá das artes. O aterramento vem e sobe aqui, olha. Nesse terminal, ele aterra o condutor neutro. Aterra os padrões. Na primeira caixa, passa para a segunda. Na segunda caixa, ele não aterra o neutro mais, pois o neutro já vai aterrar. E vai aterrar as caixas do padrão. Aqui está a saída para elas, olha. Segue. Para a terceira caixa. Chegando aqui, olha. O processionário daqui, ela também disponibiliza o aterramento para dentro da residência. O mesmo aterramento do padrão. Aqui está ele, olha. Então, esse aterramento, ele vem daqui, olha. Em cada caixa, sai um aterramento para a residência. Se o usuário quiser utilizar esse aterramento. Está vendo aqui, olha. Na segunda caixa também, olha. A mesma coisa. É obrigatório ter. O concessionário exige. Daqui ele sai, olha. Do aterramento principal. E vem para aqui, olha. Para a espera. Aqui chega o aterramento, olha. E daqui, ele vem para a espera, olha. Esses cabos aqui, olha. Vermelho e azul, são fase neutro. Que vai sair do medidor. Como você pode ver, olha. As duas fases que vai sair do medidor. Passar pelo disjuntor. E do disjuntor, olha. Ela vem para a caixa de derivação da residência. Como é que fica depois de fechado? Os disjuntores, olha lá. Aqui o monofase. Agora é só esperar o concessionário fazer a ligação. Aqui o monofase. Como é que fica? Aqui o monofase. Aqui o chino. Aqui o monofase. Olha lá. Aqui o monofase. Aqui o monofase. Aqui o monofase. Obrigado.